Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vou passar uma dica aqui bacana de como que você pode deixar o HD do seu computador ou até mesmo do seu notebook mais rápido, tá? Eu vou fazer você deixar ele mais leve, ele vai ficar mais leve e consequentemente ele vai ficar mais rápido, tá? O tempo de acesso dele vai melhorar, ok? Lembrando que esses procedimentos que eu vou ensinar aqui servem apenas para HDs, tá pessoal? Se você tem SSD, não precisa fazer os procedimentos que eu estou fazendo aqui não, beleza? E indicado também para você que tem mais de 500 GB de HD, 500, 1 TB, você que tem bastante espaço no HD e acaba não usando, né pessoal? Porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes tem HD de 1 TB aí no notebook ou no PC e não usa nem 200 GB às vezes do HD e fica todo aquele espaço aberto, fazendo, salvando arquivos tudo numa partição só e fazendo assim o tempo de acesso ficar mais demorado. Eu já vou te explicar o que eu estou falando. Bom, vamos lá, então como que a gente vai deixar aqui o HD mais rápido? Lembrando que o procedimento que eu estou fazendo aqui pessoal é no Windows 10, mas é o mesmo procedimento para o Windows 11, para o Windows 7, para o Windows 8, tá? Você vai vir aqui no explorador de arquivos, ó, nessa pastinha aqui que eu estou passando o dedo aqui, ó, você vai clicar aqui. Depois você vai vir aqui neste computador. Aqui está aparecendo o HD, está vendo? Então, assim, você vai fazer o seguinte agora, com o botão direito do mouse em cima deste computador, botão direito do mouse, você vai clicar em gerenciar. Pessoal, não esqueça, tá? Depois que assistiu o vídeo, clica no link aqui que está na descrição do vídeo, tá? Estou deixando um link especial aí para você, uma dica bacana. Então, clicou em gerenciar, espera, porque essa janelinha às vezes demora um pouquinho para aparecer. Depois você vem aqui, ó, gerenciamento de disco. E aqui está o seu HD, está vendo? Esse é o padrãozinho. Aí, o que acontece, pessoal? Vamos lá, deixa eu explicar agora de uma maneira simples. Está vendo que aqui esse computador tem 500 GB. A pessoa não usa nem metade, está vendo? A pessoa usa muito pouco, ela não armazena quase nada no computador. Hoje em dia é tudo nas nuvens, tudo online, né? Então, ela não armazena muita coisa no HD. Então, tem espaço aqui demais. Então, o que a gente faz para melhorar o desempenho? A gente vem aqui com o botão direito do mouse, ó, em cima do C2 pontos, diminuir o volume. Pessoal, deixa o like aí que ajuda bastante o nosso canal, tá? O like, se inscreva no canal também. Aí você espera aparecer essa janelinha aqui, pessoal. E aqui você vai setar, você vai colocar a quantidade de GB que você quer diminuir. Então, por exemplo, tem 500 GB aqui esse HD, eu posso tirar 200 GB. Vamos ser bem econômicos, você poderia tirar até mais. Se você não salva muita coisa no seu computador, tira até um pouco mais, pode ser 300 GB. Se você, por exemplo, tem um HD de 1 TB, eu já cheguei a tirar, às vezes, de um computador, 500 GB, tá? Só deixo metade para o sistema e metade para dados. Com isso, o sistema fica numa partição menor e, consequentemente, o tempo de acesso também fica mais rápido, tá? E fica mais leve o HD. Então, o que você faz? Aqui, só para caráter de exemplo, eu vou diminuir 200 GB. Então, como que você faz o cálculo aqui, ó? Para cada mil, ó, tá vendo? Cada mil é 1 GB. Então, se eu parar por aqui, eu vou diminuir apenas 2 GB, tá vendo? Mais um zero, 20 GB. Mais um zero, que 200 mil significa o quê? 200 GB, aproximadamente, tá? Porque ele faz um cálculo ali e tem um pouquinho de diferença. Então, vamos colocar aqui 250, um pouquinho mais, ó, 250, tá vendo? Então, vamos diminuir. Espera um pouquinho. Ele vai diminuir a capacidade de HD, ó. Agora, você percebe que aqui, pessoal, ó, deixa eu atualizar. Depois eu atualizo ali e mostro para vocês. Ali vai atualizar também. Mas percebe que o C2 pontos agora ficou só com 221 GB. E o outro que eu tirei aqui ficou com 244 GB. Mas a gente não vai desaproveitar isso aqui, não, tá? A gente vai clicar com o botão direito do mouse. Novo volume simples, nesse pretinho que ficou aqui, ó. Tá? Você vem aqui, ó. Novo volume simples. Avança. Avança. Pode deixar qualquer letra aqui. Se você quiser mudar também, pode mudar, tá? Eu deixo qualquer aqui. E aqui eu vou colocar dados. O que significa? Nessa partição, eu vou separar, para deixar o HD mais rápido, arquivos do sistema. Tá? Então, eu vou clicar aqui dados. Avança. Concluir. Agora, ele vai formatar essa parte aqui, ó. E vai criar uma partição visível aqui para mim. Então, agora, quando eu voltar aqui, pessoal, vou atualizar, ó. Para mostrar para vocês. Agora, aparece, ó. Está vendo que o meu 500 GB sumiu aqui. Agora, o meu C2 pontos, tudo que está aqui no meu computador, está aqui apenas. Com isso, o tempo de acesso do HD ficou mais rápido. Deixa que eu já fiz teste em relação a isso, tá, pessoal? Deixa, sim, um pouco mais rápido você diminuir e não usar, deixar todo o HD ali, se você não precisa, tá? Então, você diminui para o tempo de acesso ficar mais rápido. E esses dados aqui, pessoal, o que você faz? Para desafogar o HD, você pega todos os seus arquivos, que estão na área de trabalho, arquivos, tá? Não programas. Arquivos que estão em downloads, que estão em documentos, imagens. Pega tudo ele, pessoal, e joga aqui para dentro. Que vai ser uma outra partição. Na realidade, assim, é um HD apenas que a gente tem aqui, tá? Fisicamente, a gente tem um HD. Mas, logicamente, o computador está entendendo como dois HDs, tá? Então, o sistema vai ficar mais leve. Por que ele vai ficar mais leve? Porque ele ficou menor, o tempo de acesso vai ficar menor, para o HD acessar ali os arquivos, os programas, né? E depois você vai tirar todos os arquivos que você tem na máquina, para ficar mais leve também, e vai passar para os dados. Então, pessoal, os seus programas vão abrir um pouco mais rápido, o seu sistema vai ficar um pouco mais leve. Eu já fiz o teste, isso não é teoria, pessoal. Eu já fiz o teste, eu faço isso há muito tempo, e realmente eu sinto desempenho, tá? Tá vendo? Então, aí você separa. Você separa aqui todos os seus arquivos, você joga aqui em dados. E uma outra dica também, pessoal, porque é o seguinte, você vai ter que pegar todos os arquivos, então, e jogar aqui para dados, né? Para você desafogar aqui a partição C2 pontos. Porém, pessoal, isso aqui é feito de forma manualmente, e você pode acabar esquecendo, tá? Aí você vai salvando arquivos novos, né? Você vai fazendo coisas no computador, e automaticamente o computador vai salvar no C2 pontos. Para que isso não ocorra mais, você pode pegar essas pastinhas aqui, ó. Inclusive, eu já até fiz isso aqui na pasta de downloads, ó. Então, tudo que eu salvo no computador, tudo que eu salvo na internet, que vem aqui para a pasta downloads, pessoal, Olha o que eu fiz aqui, ó. Acabei de fazer. Eu direcionei aqui automaticamente para essa unidade, tá? Para a unidade que eu particionei. Tá vendo? Então, eu não preciso mais me preocupar em tirar os arquivos do download e jogar aqui para essa partição. E como que eu fiz isso, pessoal? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu deixei D, tá? Mas se você não quiser perder o nome, então você faz o seguinte, ó. E quiser fazer uma organização melhor, você clica aqui em dados. Aqui na partição que você criou, né? Eu coloquei o nome dados, você pode ter colocado outro. E você cria uma nova pasta com o mesmo nome da pastinha que você vai direcionar. Tá vendo? Você clica aqui, ó. Documentos. Documentos. Beleza? Aí você vem aqui, ó. Documentos. Propriedades. Local. Mover, ó. Aqui por padrão ele vai no C2 pontos. Tudo que entra aqui fica no C2 pontos, né? Mas você move, ó. Você clica aqui em mover. Vai lá no seu... Na sua partição, ó. Este computador. A partiçãozinha. Dentro da sua pasta documentos, ó. Selecionar pasta. E aplica. E ele já aproveita e já move também, tá, pessoal? Se tiver coisa em documentos, ele já vai mover aí para o D. Olha que bacana, pessoal. Então o que acontece? Você pode fazer isso para cada pastinha aqui, ó. Documentos, imagens, músicas, vídeos. Olha que bacana. Então aí você não precisa mais se preocupar. Tudo que você baixar da internet, né? Em downloads, já vai para o D. Já está direcionado aqui para essa partição. Em documentos também. Tudo que você salvar aqui em documentos, automaticamente já vai para essa partição. Então o seu SSD, desculpa. O seu HD, tá? Ele vai ficar somente com os programas mesmo, tá? Você pode direcionar até mesmo a área de trabalho. Os arquivos que ficam na área de trabalho. Você também pode fazer a mesma coisa e direcionar, pessoal, a lá para o seu HD, para a sua outra partição. Para aí ficar tudo que é arquivo ficar aqui em dados, tá vendo? Aí o seu C2 pontos, né? Vai ficar apenas para os programas instalados. Com isso, pessoal, o seu HD realmente vai ficar mais rápido aí o tempo de acesso. Beleza? Depois que você fizer isso, pessoal, não esqueça também de fazer a tradicional desfragmentação, tá? Botão direito do mouse, propriedades, ferramentas, otimizar e faça aí uma otimização, principalmente no seu C2 pontos, tá? Isso também ajuda bastante. Mas essa dica aqui, pessoal, é muito bacana, tá? Faça isso. Se você tem um HD grande e você não usa o total dele, separa ele. Cria uma partição para dados, tá? Porque aí você tira todos os arquivos e coloca em dados. Com isso, o seu HD principal, a sua partição principal, vai ficar mais rápida. A gente está mostrando aí para o computador. O computador está entendendo que a gente tem dois HDs, mas na realidade a gente tem apenas um HD. Beleza? Dá uma dica aí rápida, pessoal. Se inscreva no canal, dá uma olhada aqui no link da descrição, tá, pessoal? Clica no link aqui da descrição do vídeo, você vai gostar. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Um forte abraço, falou!